Bom dia para todos, esse é o canal do Amor Autoconsciente, meu nome é Wilson Barbosa e eu sou palestrante em autoconhecimento. Quero convidar a todos as pessoas que moram nas imediações de Três Coroas, Gramado, Canela, Parobé, Taquara, Igrejinha, a participarem dessa primeira palestra, que é a palestra do Amor Autoconsciente, que vai acontecer no Centro de Lazer do Idoso, aqui em Três Coroas. Está aqui o convite, ok? Estão todos convidados. Dando prosseguimento às questões dos relacionamentos, e os relacionamentos realmente são a pedra de tropeço que nós temos na nossa vida. Os muitos relacionamentos, seja familiares, profissionais ou de amizade. E tem uma coisa muito forte em uma questão dos relacionamentos, que é a questão do outro, como ele se comporta em sociedade, como ele se comporta em família, como essa pessoa, ou nós, nos comportamos em relação às pessoas que estão à nossa volta, seja o ambiente que for, ou até mesmo sozinhos. Afinal, hoje nós não estamos tão sozinhos assim. E nós temos uma natureza, o ser humano tem uma natureza. Eu posso usar o símbolo do zodíaco, ou os animais dos signos, por exemplo, para exemplificar. E é isso que eu vou fazer nesse momento. Então eu vou tentar fazer, é uma coisa que eu estou me acostumando, eu não estou muito habituado com isso, a fazer graça, a fazer piada, e me expressar de uma forma engraçada. Mas eu acho isso muito interessante. E é uma caminhada que eu tenho que fazer dentro dessa questão de como eu vou dar as minhas palestras. Então esse é um desafio para mim. E me tornar mais engraçado, porque eu sei que quando a gente sorri, nós produzimos endorfinas, e essas substâncias no cérebro que nos ajudam a aprender melhor, aprender mais rápido e a fixar melhor o conhecimento. Então eu vou usar um exemplo de uma pessoa qualquer. Então, por exemplo, a pessoa, ela é uma pessoa prestativa, ela é uma pessoa bondosa, ela é uma pessoa que, estou pegando a parte melhor, ok? Que é uma pessoa, digamos assim, engajada na sociedade, ou engajada na família, ou tem um bom relacionamento com todos. Porém, essa pessoa tem uma natureza. Vamos colocar assim que é uma natureza animal, ok? Então, vamos usar um exemplo mais engraçado. Eu vou tentar ser engraçado, e eu acho que eu vou tentar conseguir. Ou pelo menos é um exercício aqui na frente da câmera. E vocês podem me dar o feedback depois, se vocês gostaram, não gostaram. Por falar nisso, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, faça sua pergunta, mande um e-mail. Wilson Barbosa, 1957, arroba gmail.com Pode mandar um e-mail que eu vou responder. Ou pode perguntar diretamente nos comentários. Eu também posso usar esse seu e-mail, esse seu comentário para fazer uma nova palestra, ou para responder uma pergunta. Ah, na verdade, essas pequenas palestras. Então, imaginamos aquela pessoa que é muito engraçada. E quando a gente pensa num animal engraçado, o que nós imaginamos? A primeira coisa vem na cabeça. Na minha cabeça vem um macaco. Que é uma coisa engraçada. Vem um macaco lá, pulando, de galho em galho. Isso é engraçado? Eu acho engraçado fazer isso. Não sei se vai ser engraçado para quem está assistindo, mas é engraçado. Mas essa pessoa, vamos supor, ela tem uma natureza de fazer macaquice. É o engraçado, é o palhaço da turma, por exemplo. Não existe esse tipo de pessoa. E existe aquela pessoa também que é a pessoa dominadora. Nós podemos imaginar uma pessoa dominadora, um animal dominador. Tem vários animais. Nós temos os ursos na natureza, nós temos os lobos, nós temos as panteras, os tigres, os leões. E cada uma dessa pessoa. Nós temos aquele signo sagitário, que é meio homem, meio cavalo. Enfim, temos vários caranguejos e por aí vai. E cada pessoa inserida no meio social, ela tem uma característica, ela tem uma natureza. E quando essa pessoa está bem, que ela está legal, que ela está joia, ela manifesta bastante a sua natureza, natureza primitiva, vamos colocar assim. Dá para entender isso, né? Então, sim, vamos pegar o leão, por exemplo. O leão é chamado o rei da selva. O rei é o rei da selva. Nós podemos pegar os animais, né? Podemos pegar, por exemplo, o oranjo-tompo. O oranjo-tango, né? Que é aquele bicho enorme, né? É um bicho, né? Anda nas asas e tal, esse pó. Mas o bichinho não é mole, não. E o leão também não é nada fácil lá na África e tal. Então, eu vou parar com as macaquices por aqui, porque realmente eu não sou muito... Ainda não estou muito bem ambientado com isso, mas a ideia é dar uma descontraída. Então, muitas vezes, nós queremos ou gostaríamos que o outro se manifestasse de uma forma mais coesa, de uma forma que fosse mais amorosa. Mas, se lá no fundo, na parte mais baixa da consciência dessa pessoa, ela for esse animal, essa coisa que é instintiva, dominadora, por exemplo... Ah, porque o macaco pode ser dominador também, fazendo as suas palhaçadas, ok? Então, ela vai manifestar aquilo ali. Mesmo que ela não queira. Vamos supor que essa pessoa não está olhando para dentro dela. Ela pode estar querendo melhorar, melhorar a vida dela, melhorar os relacionamentos que essa pessoa tem com as pessoas que estão na sua volta, da sua casa, do seu trabalho. Mas, por exemplo, no momento de estresse, de uma composição que realmente está oprimindo a pessoa, a parte, ou ela vai fugir, ou ela vai enfrentar. E, se ela enfrentar, ela vai ter aquela parte adimanesca, ela vindo à tona. Ela vai se sobressair, aquela parte ela vai se manifestar, ela vai se destacar. Isso. E, quando a pessoa está bem, que não tem nada oprimindo a ela, que está tudo ok, que a vida dela está legal e tal, essa pessoa também vai ter uma tendência a manifestar. O problema começa quando nós achamos que a pessoa tem que agir de uma forma diferente só, porque a natureza dela não entra em harmonia com a nossa natureza. E aí começam os problemas. Os problemas que nós temos todos os dias, os problemas de relacionamento, enfim, de trabalho, em família, com colegas, não importa. Porque nós vemos uma pessoa atuar de uma determinada forma, seja um palhaço, seja um dominador, seja uma pessoa violenta, seja uma pessoa que for, que não bate, que aí bate, entra em choque, com a nossa natureza, nós vamos querer, muitas vezes, aquela pessoa mude. Ou vamos ficar chateada com essa pessoa, ou vamos nos afastar dela, enfim, é um trabalho muito bom, se nós formos olhar do ponto de vista íntimo. Por quê? Por que aquela pessoa ali, que está te mostrando uma coisa que tu não quer ver, ela está mexendo lá com o teu íntimo. Aí vai mexer com quem? Com o teu bicho. De repente, pega lá um leopardo, e pega um macaco. Ou pega uma girafa, que vai sair correndo. Não sei, né? Eu não conheço muito bem girafa, mas um hipopótamo, sei lá, qualquer bicho, ou qualquer natureza que for. Talvez isso tenha alguma coisa a ver com os arquétipos. Mas eu, sinceramente, eu não sei, não estudei isso ainda. Vou estudar, a seu tempo. Mas a questão principal é, o que nós podemos fazer com essa nossa natureza? Com a natureza do outro, a gente não pode fazer nada, porque é a natureza dele. E essa pessoa ali só vai fazer alguma coisa, se ela quiser, no tempo dela, e se ela achar necessário, lógico. Porque pode ser que ela ache que a natureza dela é 100% e que ela não tem que mexer em nada, não tem que mexer em bolhufas. Então, o macaco vai cancionar, fazendo macaquice lá, o leão vai... Ou você é o dominador e tal, tem que ser... Não, eu sou o rei, ou o leopardo, ou outro bicho qualquer, uma piranha. Então, vai lá devorar e tal. Então, assim como tem os vampiros, e muitas dessas pessoas, elas se encaixam nessa classe de vampiros. Embora elas não consigam ver isso, porque está tão entranhado dentro delas, que elas realmente não conseguem ver. Mas isso é uma outra história. Então, se nós quisermos, não nos isolar da pessoa, mas se nós quisermos deixar a pessoa ter o seu aprendizado, é necessário que nós estejamos conscientes da nossa própria natureza, de quem nós somos, de como nós reagimos, como é que nós julgamos o nosso semelhante, como é que nós nos manifestamos, como é que nós interagimos com esse semelhante. E não simplesmente deixar essa natureza se manifestar à torto e à direito. Porque aí nós vamos estar sendo vítimas dessa mesma natureza. E o pior, vamos estar sendo vítimas de duas, não só de duas, de muitas, porque se eu não domino a minha própria natureza, e estou sempre entrando em choque com o meu semelhante, esteja ele quem for, o que vai acontecer? A nossa vida, ela vira um inferno. Então, a questão da paz, da compreensão, do amor incondicional, do respeito pelo outro, pelo tempo da outra pessoa. Que tempo que ela vai levar para fazer a parte evolutiva dela? Porque todos nós estamos aqui em escalas, numa escada, subindo uma escada, evolutiva. O ser humano, os animais, cada um dentro do seu grupo, numa escada evolutiva. Se o homem veio do macaco, não sei o quê, sinceramente eu não sei. Vou ter que fazer uma viagem lá no astral, lá nos registros acásticos, lá na minha América, para dar uma olhada nisso aí. Mas pelo que eu sei, não, a gente sempre foi o ser humano. Há contestações? Não. Pois é, mas há muitas contestações. Então, o importante é, o que cada um de nós está fazendo com a sua própria natureza? Está fazendo com a sua parte terrena, com o seu corpo físico, com a materialização das coisas, da forma como nós enxergamos as coisas, como nós nos relacionamos com as pessoas. Se nós estamos sempre julgando, se nós estamos aceitando, porque a pessoa tem a natureza dela. compreender essa pessoa, nem sempre quer dizer aceitação. E é preciso ter um início de aceitação. Dar um primeiro passo em direção ao outro. Para quê? Para que nós possamos ter a consciência de que o outro também tem a sua caminhada. E que é preciso respeitar a caminhada do outro. Porque eles têm... Essa pessoa, ela tem o tempo dela. E a gente não pode interferir no tempo dessa pessoa. Porque é a caminhada dela. É a natureza dela. Aí a pessoa nasceu lá no signo de escorpião. Vamos usar uma simbologia. Os signos, eles trazem características. Nem todas as pessoas são iguais. É lógico. Nascer em hora é diferente, em lugar é diferente. Não tem como ser igual. Até os gêmeos nascem em momentos diferentes. São diferentes. Porque a natureza é diferente. A origem é diferente. E tem, às vezes, personalidade e caráter completamente opostos um do outro. Então, ninguém é igual a ninguém. E nós somos seres únicos. Nós somos seres divinos. Nós temos uma divindade dentro de nós. Embora nós não consigamos, não temos a capacidade, nesse momento, supostamente que não tenhamos, ok? A maior parte do ser humano não tem, de viver a sua própria divindade. De viver a beleza que existe dentro de si. E aqui um convite que eu deixo para todos. Que escutem mais a sua consciência. Que escutem mais a sua intuição. O poder verdadeiro está na intuição e está na consciência. Não interessa que grau de consciência a pessoa tem. Não interessa que ela escute a consciência que tem. Se é uma consciência humana, se é uma consciência divina. Mas nós temos que começar de algum lugar. e esse lugar é o agora. É parar com o julgamento. É respeitar o outro. Não estou falando de invasão, ok? Não estou falando de agressão, não é isso? Estou falando da pessoa ser o que ela é. Ela tem essa capacidade, ela tem esse direito de fazer a parte evolutiva. Ela tem o livre-arbítrio dela. Então é direito que ela faça a parte evolutiva dela do jeito que ela puder. E aí vem aquela história da borboleta. não adianta querê-la romper o casulo se a pessoa nem começou a se mexer. Se as asas nem estão sequer tendo leves movimentos. A partir do momento que a pessoa começa a se desdobrar, a partir do momento que a pessoa começa a se esticar, essa forma de esticar, de abraçar o universo, isso é a pessoa se reconhecer como ser divino. É reconhecer o Deus que existe dentro dela. É reconhecer o amor, é reconhecer a alma, é se reconhecer. E a partir do momento que ela começa a se reconhecer, ela começa a reconhecer o outro ou outros que estão na volta dela. É difícil. Pode ser. Pode ser difícil. Mas pode ser muito fácil. Depende do primeiro passo. Então, nós nos aceitarmos como somos e nós aceitarmos o semelhante. Então, se ele está tendo uma crise e nós não podemos fazer nada, supostamente, e a pessoa não quer a nossa ajuda ou pede ajuda mas não conseguimos ajudar, a gente faz o que pode. Então, fica aqui o meu convite. Mais uma vez, como sempre, desperte o seu amor incondicional. Desperte a sua consciência. Traga a sua consciência para o agora, para o momento presente e cresça. Cresça definitivamente dentro de si. e aí, aquilo que existe dentro de nós existe fora. Se existe felicidade dentro de nós, nós vamos atrever mais felicidade. Talvez não seja assim de forma linear, mas ela vem. Tenham todos um ótimo final de semana, uma ótima semana que está começando. Dia 17, mais uma vez, o convite para a palestra do amor autoconsciente. A primeira palestra do amor autoconsciente. Uma caminhada de mais de 35 anos. Uma caminhada empírica, uma caminhada feita com a própria alma. Meu desejo de paz para todos.